e o ala pessoal sejam todos bem-vindos a mais um passeio estamos aqui na praia de atalaya como falei para vocês no vídeo passado estou fazendo alguns vídeos é que é com a construtora me contratou para exatamente pegar esse público né da praia de atalaya né esse pessoal da o turista em si. E como piauiense, parnaibano, que a Parnaiba ficou bem próxima de Luiz Correio, me nasci, vindo aqui para a praia de Atalaia, sei muito bem o que é essa praia, né? E os pontos positivos, pontos negativos. Eu, como piauiense, quero sempre que melhore, né? Mas o turista, quando ele vem para as praias do Piauí, o que ele espera desse local? Eu, como um turista, se eu vou para o Ceará, para o Maranhão, vamos aqui para o Ceará, que eu tenho mais ido para o Ceará do que para o Maranhão, eu avalio o atendimento, eu avalio a praia, eu avalio o que eles oferecem, custo-benefício, então isso, a gente coloca tudo na ponta do lápis. O que eu vejo na praia do Piauí e aqui, a praia de Atalaia, é esse espaço imenso que a gente tem, que é o recuo da maré, que esse recuo, ele fica de uma proporção boa para o banhista, se vocês observarem, então você pode jogar bola, você pode brincar, vocês veem que tem muitas famílias, muitas crianças, nesse momento aqui, brincando, esses vídeos aqui, foi no finalzinho de tarde, para que vocês possam perceber melhor, tá? E tem essa particularidade, o que eu já vejo para o turismo, é um pouco mais a qualidade do atendimento, que ao meu ver precisa ser melhorado. Isso não estou falando só nas praias, eu digo as praias como um todo do Piauí, tá? Porque a gente tem uma coisa aqui em particular, melhor que é no Ceará, que é exatamente isso aqui, as nossas praias, elas são são praias mansas, quer dizer, são praias calmas, então eu vou mostrar aqui para vocês aqui, essas crianças, então, isso aqui, vejo, pessoal, essas imagens aqui, vende e não é pouco não, é muito. E olha que eu estou fazendo isso aqui de graça, graça entre as, porque eu fui pago por uma construtora. Então, mostrar isso aqui, é levar o turismo para o nosso estado do Piauí, porque quem vê essas imagens, se encanta, por quê? Porque dá para trazer criança, dá para você se divertir, até com a praixa do kart surf que precisa de vento, se torna atrativo, conforme a imagem que eu estou mostrando para vocês aí. Então, você tem essas piscinas, entendeu? Que fica entre uma e outra. Então, assim, pessoal, eu acho que a gente precisa olhar, eu sempre bato isso, pessoal, a questão do turismo no nosso estado do Piauí, porque eu acho que precisa melhorar. Eu, como Piauí, esse vejo que precisa melhorar. Mas você, que é de outro lugar, de outro estado, que já conheceu a praia de Atalaia, o que você achou da praia de Atalaia? Deixa um comentário aí para mim, tá bom? O que você gostou mais da praia de Atalaia? Qual foi a praia do Piauí que você mais gostou? Entendeu? Então, porque cada praia, a maioria das praias do Piauí, elas são desse jeito, pessoal. Se daqui da ponta até o final, ali, tirando o Macapá, as praias são desse jeito. Tem esse recuo, tá? Então, você vai ver na praia do Coqueiro, você vai ver na praia do Peito de Moça, Maramar, praia do Arrombado, todos vocês vão ver esse padrão aqui. Tirando a praia de Carnalbinha, a praia do Coqueiro, que em alguma parte ali da praia do Coqueiro tem corais. Então, não é muito legal. Mas o restaurante aqui é muito bacana, entendeu? Então, faço um convite pra quem não conhece as praias do Piauí, venha pro nosso estado do Piauí e venha conhecer nossas praias do nosso estado do Piauí, tá? E deixa aqui nosso comentário, tá? O que vocês acharam, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus, pessoal. Tchau. 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 Tchau.